Salve, salve, galerinha do YouTube, aqui é a grande Fabiano1, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o funcionamento dessas mini bolinha drone aqui, ó meu filho ganhou uma, e se liga no vídeo que é muito legal mesmo, valeu? Esse modelo de mini bolinha drone aqui, ó, ela vem com USB aqui, ó, pra você carregar ela é uma bateria que dura aproximadamente de 10 a 15 minutos, brincando, né? Ó, tem sensores aqui, esse sensor aqui, aqui tem um sensor, e aqui o botão liga e desliga A parte de cima, ela tem essas hélices que são soltas, né? Pra evitar que ele quebre facilmente, ó elas giram cada uma pra um sentido, tem esses pêndulos aqui que favorecem o equilíbrio, né? Certo? E também, como elas são soltas, ela não, dificilmente ela vai te machucar, tá? Aí então, resumindo, ela é feita pra não quebrar facilmente e não machucar, mas pode doer, se caso acontecer de bater em alguma parte do corpo Então evite que uma criança menor de 12 anos brinque com ela sozinho, né? É bom sempre ter a supervisão de um adulto Vamos lá então pro teste de funcionamento desse mini drone aqui, ó, vou ligar ele aqui Ele vai acender os LED e vai começar a girar a hélice, ó Show de bola, ó! Agora é só soltar ele, galera Ó, que show! Ele vai até o chão e volta Aí se você quiser que ele sobe mais, é só botar a mão debaixo dele, assim, ó Muito legal, ó! Pra pegar ele, é só pegar ele na parte de baixo dele aqui, ó Que ele já para na mão, daí desliga Ó, vamos lá de novo, ó Ligou No começo dá um pouco de medo de pegar ele, mas vai que vai, ó Vou ligar ele de novo aqui Ó, soltei Se eu quiser que ele sobe mais, é só botar a mão embaixo dele, ó Ó, botei a mão embaixo dele, ele vai subir, ó Ó, vamos tentar pegar ele de novo? Peguei ele, galera Show de bola, ó! Muito legal, prático e barato Por volta de 20 a 50 reais, tu compra um dronezinho desse pro seu filho brincar Na verdade, até o adulto vai se divertir, né? Valeu, galera! Fica uma dica aí, bem legal